Amigos do Manto Juventino, agora é hora da verdade na Copa Paulista. Depois de 10 rodadas, 90 jogos, mais de 180 gols, 10 times se despedem da competição e 8 seguem. Nós vamos agora conferir quais são os times classificados, conhecer algumas estatísticas do que rolou na primeira fase. Também falar do desempenho do Juventus, que foi bem depois de 3 anos de ausência, desde 2019, 3 anos? 4 anos, né? Depois de 4 anos de ausência, o Juventus está de volta a uma segunda fase de Copa Paulista. Vamos conferir tudo isso agora, aqui com vocês. Olá, amigos do Manto Juventino. Juventus Atômico. Amigos do Manto Juventino, foram 10 rodadas, 90 jogos, 188 gols e a primeira fase da Copa Paulista acabou. 10 times deixam a competição, se despedem, 8 permanecem. Vamos ver quais são eles. No Grupo A, o Noroeste de Bauru é o primeiro classificado com 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Uma campanha muito sólida, que foi bem recebida, bem abraçada pela cidade de Bauru. O time teve ótimas rendas e ótimos públicos lá no Alfredo de Castilho. O Marília ficou em segundo lugar, com 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. É o segundo classificado do Grupo A, um grupo que foi muito disputado. Tanto é que o Grêmio Prudente e o Mirassol ficaram disputando a última vaga, que só veio nos critérios de desempate para o time do Oeste Paulista, que com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, fez uma campanha mediana e passou entre os melhores terceiros colocados, como o regulamento prevê. No Grupo B, o 15 de Prescaba foi líder absoluto, com 6 vitórias e 4 empates e se classificou por antecipação. Já o Juventus, com uma campanha muito sólida também, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, aproveitando-se da queda de desempenho do Primavera e do Oeste na reta final, Juventus classificou-se na segunda vaga do Grupo B. Também passou a Portuguesa líder do Grupo C, fazendo assim a presença dos dois times da capital paulista na segunda fase da Copa Paulista, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, a ótima campanha da Portuguesa de Desportos, que se classificou também com tranquilidade. Campanha idêntica fez a outra portuguesa, a Portuguesa Santista, também se classificou portuguesa que não costuma disputar essa competição e agora entrou, entrou para valer mesmo, hein? Outro clube que não vinha disputando a Copa Paulista era o São José e agora também ele chega chegando e beliscando a vaga destinada aos melhores terceiros colocados com uma campanha muito boa, 7 vitórias, 3 derrotas e nenhum empate. Time que veio muito bem nessa reta final, hein? Pode surpreender. E essa é a galeria de campeões, você confere que dois clubes podem chegar à terceira taça da Copa Paulista, o Noroeste de Bauru e o 15 de Piracicaba e também apenas o Juventus e a Portuguesa são os outros dois clubes que já foram campeões dessa competição e podem chegar ao bicampeonato. Os outros clubes ainda não conseguiram levantar esse troféu, poderemos ter, quem sabe, um campeão inédito nessa Copa Paulista 2023. E essas serão as partidas das quartas de final dessa Copa Paulista 2023, Portuguesa e Grêmio Prudente no jogo de maior quilometragem desse mata-mata, São José e Marília, Noroeste e Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba e Juventus, curiosamente os dois times que vieram juntos do Grupo B. Vamos agora conferir alguns números e curiosidades da primeira fase da Copa Paulista. A primeira estatística que apresentamos para você é da melhor campanha. Tanto a Portuguesa de São Paulo, capital, quanto a Portuguesa de Santos fizeram 10 jogos cada uma, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Melhor campanha das duas portuguesas, portanto. A Portuguesa de Desportos também receberia o prêmio Belfort Duarte se fosse dado aqui. É o time mais disciplinado da primeira fase. Tomou apenas 16 cartões amarelos e não teve nenhum jogador expulso. Embora não tenha feito a melhor campanha, o 15 de Piracicaba pode se gabar de ser o único time invicto até aqui. Com 6 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota até agora. E não só isso, o 15 também tem a melhor defesa da Copa Paulista. Até então, tomou apenas um único gol que foi sofrido na última rodada quando ele já estava classificado. Que coisa, hein? Por outro lado, quem tem o melhor ataque é o Noroeste de Bauru. Marcou 18 gols na primeira fase dessa competição. Mas se formos falar de artilheiros, nós teremos que voltar a falar da Portuguesa de Desportos e da Portuguesa Santista. Porque com 6 gols, Krigor, da Lusa e Franco, da Briosa, são os artilheiros da Copa Paulista até agora. Bora falar de Juventus um pouquinho também, né? Com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota, o Juventus ficou em 2º lugar no Grupo B e está invicto a 9 partidas. A única derrota foi na estreia. Com 17 gols marcados, 1 a menos que o Noroeste, o Juventus tem o 2º menor ataque desse torneio. O interessante é que o Juventus não tem um único destaque, um único artilheiro. Marlon é o jogador que mais gols marcou. Marcou apenas 3. Dudu e Juan são os vice-artilheiros do clube nesta Copa Paulista, com 2 gols marcados cada um. Os outros 10 gols juventinos foram marcados por 10 jogadores diferentes. Danielzinho, Danilo, Galego, João Torres, Léo Couto, Bigode, Correia, Pablo, Lucas Silva e Maçom. Será que algum deles vai marcar um gol contra o 15 nessas quartas de final? O primeiro jogo vai ser na Rua Javari, neste sábado, às 15 horas. E antes da bola rolar, todas as informações da partida estarão aqui no nosso boletim pré-jogo no canal Manto Juventino. Então é isso. A próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam dos Juventus, que gostam de camisas de futebol. E a gente se vê. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.